olá meus amigos hoje eu tô preparando aqui esse essa parte aqui do terreno aqui do meu quintal já limpei uma parte para implantar feijão já limpei aqui essa metade e agora eu vou limpar ali a outra metade para poder estar finalizando e plantar esse feijão ainda hoje pronto terra limpa deixei aqui esse pé de macaxeira que tá bem grande e esse beck de batata doce agora vamos lá plantar feijão pois a terra pronta o processo de plantar feijão é bem simples fazer uma pequena cova assim de alguns cinco centímetros no máximo você pega três a quatro grãos eu vou botar 3 pronto é só cobrir esperar nascer aí mais ou menos um um passo bem grande depois você planta a segunda covazinha faz segunda cova aqui tem uma pedra e essa pedra aqui pega o feijão aqui mais três e é só cobrir pronto agora eu vou terminar de plantar aqui no espaço completo que eu reservei daqui a uns dias quando nascer eu volto a filmar para mostrar vocês o resultado quatro dias depois o feijão já começou o feijão eu plantei na segunda hoje é quinta e já brotou aqui alguns sementes quase todos na verdade aqui é outro pronto tá saindo tá saindo essa daqui germinou uma você pode perceber aqui que já tem outras saindo já tá levantando a terra tá aqui mais tá cedo ainda começou hoje daqui pra amanhã que vai a gente vai ver todos nascidos vocês podem perceber que é bem rápido né quatro dias apenas já nasceu esse aqui já tá com a folha bem grande mais aqui esperar crescer mais um pouquinho pra eu vir aqui gravar de novo e mostrar a vocês eu quis mostrar hoje porque é o primeiro dia e é bem bonito o feijão saindo assim da terra né vou mostrar a vocês quando tiver maiorzinho um pouquinho e quarenta e um dias depois de plantado o feijão já está bem florido bem bonito acabei plantando alguns pés de milho também agora esperar ter mais barges já tem algumas barges mas são pequenas ainda não está no ponto de colher e quando tiver eu volto a gravar pra mostrar a vocês o resultado olha o tamanho dessa barge ó trinta centímetros mais ou menos e outra e outra terceira olha aí vou tirar esses aqui é muito né a grossura dessas barges o feijão nunca está não pode ficar esse aqui ainda está a ver né esse aqui está bom já esse aqui ó está bem grande ó esse aqui até passou um pouquinho do tempo esse aqui está verde ainda ó fininho esse aqui já está boa vou já pronto aqui mais essa barge como está bonita acho que começaram a andar formiga tinha dado umas pragas no feijão o negócio aí eu fiz uma receita caseira e deu certo matou todos os pulgões olha o milho aqui hoje está bom né o milho já tirei aqui uma parte ó vou continuar aqui aonde? olha aqui ó essa baixa como está bonita tem uns vinte e cinco centímetros vejam o milho subir aqui no pé de milho até quebrou alguns milhos ele sobe né vai está aqui esse aqui ó quebrou o milho não vai ter problema não já que tem mais baixa entrar aqui para dentro dia da colheita de feijão olha o tanto que tiramos aqui se é só no quintal de casa até é bom ainda tem um bocadinho ainda tem um bocadinho é porque está um verde na primeira colheita bora feijão o dia vai ser os milho pronto fizemos aqui a colheita do feijão ó olha o tamanho dessas baixa como tão bonita bem grande cerca de vinte e cinco a trinta centímetros vocês viram aí que é um processo bem simples de fazer em casa faço isso na casa de vocês vocês também vão estar colhendo feijão verde é isso aí espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo valeu tchau